...porque as pessoas que estão aqui realmente... ...porque as pessoas que não estão na minha vida ou que estão e que são falsas com certeza aqui não estão... ...porque estou até percebendo que os que estão aqui são realmente... ...muito amizade... A Gabriela quer falar bem. A Gabriela quer falar um pouquinho também. Quer falar um pouquinho aqui pra mãe. Quer dar uns parabéns pra mãe aqui? Então... Eu já falei com minha mãe pelo WhatsApp, já dei parabéns pessoalmente também e deixei claro do quanto ela é minha inspiração... E como mãe, como profissional, entendeu, porque ela me mostra todo dia que independente de qualquer obstáculo, a gente pode passar por cima desses obstáculos e sermos mães melhores, no meu caso, ser uma mãe melhor e ser uma profissional melhor. Eu fui mãe muito nova e tenho muito, muito, muito a minha mãe como meu exemplo pra tudo. E quando eu vejo caminhos difíceis, porque hoje eu estou em uma universidade, graças a Deus, e vejo essas dificuldades, eu olho pra minha mãe e vejo que ela conseguiu fazer duas graduações com duas filhas, e eu tenho uma filha, então isso me inspira todo dia. E eu vou falar em outro dia, porque ela me envolveu, e eu vou conseguir também, por mais que ela me saiba, dela vem, dela é da minha avó também, aquela força feminina que solta pra acabar os caminhos da vida que não se faz. L種 que faz. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos passar um pouquinho a palavra aqui também pra L charmingili, que ela quer falar um pouquinho também pra mãe. Dá uns parabéns pra mãe dela. Parabéns para a mãe dela! Parabéns para a mãe dela! Acho que o Bolaço quer falar também! Vamos! Fala um beijo à mãe! Fala um beijo à mãe! O Bolaço quer falar! O Bolaço quer falar, Bolaço! A gente vê daí, bota! Vamos! 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 Vai salutar aqui um pouquinho Porque eu queria seguir as palavras da Alice que ela falou, né? Já deu o dia dela E eu também Vou me aproveitar aqui do Guarido do Maia também É um dia muito especial pra todos nós Eu queria agradecer a presença de todos vocês Obrigado! Eu não vou citar o número das pessoas mas todos vocês estão... Como ela ressaltou, o ano todo Sempre vem aqui, então... Um pouquinho, conversa com a gente, aquelas resenhas que a gente faz, né, Nena? Que toda semana nós somos um pouquinho aqui, conversa, troca ideia, né? A Ana, o Abel, todo mundo sempre um pouquinho aqui, a família toda. Rafael um pouquinho menos, mas vem também, também vem, também vem aqui da gente. Tá sumido, tá sumido, tá sumido, mas aparece, apareça, apareça. Eu, eu queria agradecer a todos vocês. Eu queria agradecer a todos vocês. Parabenizar. Michele Obama quer falar aqui, Michele Obama. Tem mais alguém que quer falar um pouquinho? A Janela quer falar um pouquinho, vamos lá. Quero parabenizar a Alice, né, a minha amiga confidente, a minha amiga de todas as histórias que eu confio, hein? Quero que Deus derramasse, quero que Deus derrame bênçãos e bênçãos na sua vida, né? Que você e o Peter tenham um casal, né, maravilhoso, abençoado por Deus. E queria falar, né, que a Alice é maravilhosa pra mim, né? Eu sou, né, 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 eu sou, minha amiga, minha amiga que eu tenho aqui em Caquarema, minha amiga mesmo, mesmo, de coração. É, ai, eu sou, né, eu sou, meu irmão, né, eu sou, minha amiga e minha amiga, meu irmão, né, eu sou, minha amiga, minha amiga. Leva tudo de bom com a sua vida, com seu filho, com seus filhos, com seu marido, né, pra gente tá sempre juntos, pra gente nunca tá distante, né, e que você é uma amiga de Deus. Olá. Tá, você sempre quer me agarrar. que é meu filho também eu fiz o meu celular eu me acarro minha filha a Jada, Magira eu fico ali eu sou muito amiga eu sou muito amiga Gente, lembrando a vocês que eu fui o cupido desse casamento. Eu fui o cupido, não tem um anjo melhor do que eu. Quando Alice conheceu o Peter, ele estava junto. Ele estava junto. E vamos lá, parabéns. Vamos lá, parabéns a você, nessa casa é linda. Muito feliz que está aí, com os anos de vida. Parabéns pra você, nessa casa é linda. Muito feliz que está aí, com os anos de vida. A gente hoje vai ser abençoada, porque Jesus já derramou o seu amor. A gente hoje está sendo abençoada, porque Jesus já derramou o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre eu o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre eu o seu amor. Amém. Vamos cantar. Vamos cantar. Vai, gente, tudo. É tudo, nada, não. É tudo. Olha aqui, minha mãe. Olha aqui. Tá bom? Valeu. Só na caça. Nós. Nós. Nós.